Fala meu amigo, beleza, tranquilo, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa cara, é, já tá um tempinho que eu tô aqui nessa sarjeta aqui e eu falava pra você eu tô morrendo, eu tô morrendo de fome, cara, tô com uma fome assim de sete leão junto e tá difícil, cara, eu só queria comer um pãozinho com mortadela, alguma coisa assim, sabe? Você não almoçou? Não, não almoço faz uma semana, é uma semana que eu não almoço, sabe? Aí passou um tiozinho aqui e tal, eu falei, ô tiozinho, me arruma um dinheiro, ele falou, vai trabalhar vagabundo, eu falei, ô tiozinho, mas que jeito, ninguém quer me dar emprego, sabe? Daí passou uma senhorinha, falei, senhorinha, me dá um dinheiro, ela falou, vai trabalhar vagabundo, eu não tô entendendo, você tá querendo comer alguma coisa? Cara, eu queria um emprego pra mim não precisar mais fazer isso, porque eu vou te contar, é muito triste, cara, ficar aqui pedindo dinheiro pras pessoas e não ter um trocadinho pra comer, velho. 10 conto? Caramba, mas com 10 conto, dá pra comprar um monte de pão com mortadela mesmo? Ah, dá pra matar um pouco da fome, né? É. Se eu pudesse ajudar mais, eu te ajudaria mais. Caramba. Não, enquanto eu não arrumo um trabalho fixo, né, velho? Dá pra, vai dar pra mim comer numa boa briga. Dá pra comer um bagulho já, tá? Dá pra comer tranquilo, fi, ó, Deus vai te recompensar em dobro, velho. Deus abençoe você também. Deus vai recompensar você em dobro. Igual eu te falei, enquanto eu não arrumar um trabalho fixo pra mim, é difícil. Tiazinha, vai trabalhar, vagabundo. Tiazinho, vai trabalhar, vagabundo. Eu falo, mas vocês não trabalham também não, né? Porque essas horas no meio da rua, batendo perna, né? É difícil, né? É, é complicado, velho. Tô ligado, tô ligado. É complicado, mas vai dar tudo certo. Onde que tem alguma coisa aqui pra mim comer aqui por perto, aqui? Ó, você vai ter que descer aqui, ó. Aqui? É, você vira a primeira direita aqui, ó. Você vai sair ali no balão ali, você vai achar alguma padaria, algum lugar que eu trabalho que você pode comer. Você tem certeza, velho? Ah, eu acredito que sim. É. Eu vou lá então. Você tá indo pra sua casa? Eu tô, tô indo embora. Pode crer. Brigadão mesmo, hein? Imagina. Obrigadão. Deus abençoe você também. Se você quiser uma carona, eu te dou uma carona aqui também. Ah, mas aí você tá tirando, né? Por quê? Ah, mano. Ó a moto aí. Não, igual eu te falei, eu tô sem trabalho fixo, velho. E meu trabalho agora tá sendo pedir dinheiro dos trouxas na rua. Não, mano. Meu dinheiro aqui, o que é isso? O louco, mano? Pô. Não, mas esse dinheiro... Olha o tamanho do bagulho aqui, mano. Você me deu esse dinheiro, eu vou fazer o quê, irmão? É, mas eu... Ó, mas Deus vai te ajudar bastante. Não, não. Sai pra lá, mano. Dá meu dinheiro aqui. Não, você me deu, pô. Não, não. Dá meu dinheiro aqui. Não, ó. Se eu puder liberar a via aqui, porque tá vindo um cara lá na frente. Eu tenho que pedir dinheiro pra ele, entendeu? Não, você tá tirando. Você tá tirando, mano. Que isso? Ô, louco. Ué. Devolve meu dinheiro, hein? Não, eu vou comer com esse dinheiro. Não, devolve meu dinheiro. Você não vai comer nada, não. Não vai sair daqui do ponto você devolver esse dinheiro. Não, mas o que você quer que eu faça, meu amigo? Pô, meu amigo, ó. Não dá. Ó, o cara tá vindo lá. Como que eu vou pegar mais dinheiro, entendeu? Não, você tá tirando. Não, vou falar pra ele. Você tá atrasando o trabalhador, irmão. Não, você tá louco. Vai trabalhar, vagabundo. Você tá louco? Vai você, você tá louco, mano? Devolve meu dinheiro aí, você tá louco? Devolve meu dinheiro aí, mano. Não, eu vou devolver. Você me deu, irmão. Você me deu. Não, devolve meu dinheiro aí. Não, não tem graça, não. Você me deu o dinheiro agora, vem querer tomar de volta. Ah, para, rapaz. Onde é que você tem que ser, vai? Eu vou, eu vou pra outro canto, que você tá atrapalhando. O cara tá vindo ali, eu vou pedir o dinheiro. Você tá tirando, mano. Devolve o dinheiro aí, você não vai me pedir o dinheiro, não. Não, cadê a chave dessa porra aqui? Você não vai em nenhum lugar, não, mano. Você não vai em nenhum lugar, não. Não, eu vou sim. Não vai não, tá louco? Devolve meu dinheiro aí que você vai. Vou sim, vou sim. Tá tirando? Vou sim. Tá tirando? Não, mano. Vou sim, é assim que eu comprei essa moto. Pegando dinheiro... Não, é assim que eu comprei essa moto. Ah, então você tá me chamando de trouxa. De trouxa, pegando dinheiro de trouxa. Entendeu? Dá licença, hein, por favor. Não, não vai, mano. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, devolve meu dinheiro aí. Não vai, mano. Para, velho. Não, dá licença aí, mano. Não, mas faz o seguinte, mano. Irmão, pega esse dinheiro e você tá ligado no que você faz, né? Filma... Irmão? Não, não, não. Aqui, ó. Não, agora eu não quero mais, mano. Vai pegar a pegadinha ali, ó. Até para ver se ajudar mesmo, hein. Ó, valeu mesmo, hein. Valeu mesmo, hein. Ó, cara, você é o bicho, hein. Ih, caramba. Opa, irmão. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Você passou meio desviando aqui, não sei. O que você tá fazendo aí? Rapaz, eu tô aqui falando pra você faz hora, hein, velho. É, tá com medo. É. Fome é apelido. É, como você fala. Entendeu? Meu nome? Meu nome é Mike. É, Mike está pisando. Rapaz, é que o negócio é o seguinte, sabe? Eu morava aqui por perto. Minha mulher me deixou, morreu um outro cara. Corno? E todo mundo passa a falar assim. Corno, é. Pode ser. É corno que fala? Só que fiquei corno e pobre, sabe? É. Falar pra você, eu tô precisando só comer um negócio. Queria comer um negócio, ó. Tinha um coco aqui, ó, mas já até secou. Você criou dinheiro? Ah, queria comer uma coxinha ali, ou um pão com mortadela, qualquer coisa, velho. Porque eu falava pra você. Falar pra você, eu acho também muito bem, mano. Tô, sério, velho. Se pudesse me ajudar com qualquer dinheirinho, velho. Qualquer dinheirinho mesmo, sabe? Qualquer coisinha que você pudesse me ajudar. É, eu entendo. Tá complicado. Mas eu já tô tentando pedir emprego a semana inteira, sabe? Semana inteira tentando pedir emprego. Só que eu chego desse jeito nos lugares, ninguém quer dar dinheiro. Mas tá, você tá morando na rua? O que tá acontecendo? Ah, tô morando na rua, tô morando desse jeito aqui. O jeito que eu tô aqui. Demorou? Vou dar dor real pra você, mano. Olha, eu não posso, velho. Mas eu vou te ajudar. Demorou? Vai me ajudar mesmo? Me ajudar mesmo. Pô, mano. Deus te abençoe, velho. Você é um cara bom, hein? Amém, velho. Amém. Que você não seja corno que nem eu também. Isso aí. Isso aí, valeu, hein? Falou, tudo de bom. Valeu, hein? Olha, rapaz. Dois pila, velho. Dois pila. Cariba. Eu tô indo ali comer. Mas como ali comer? Você falou pra mim que não tinha dinheiro, rapaz? Eu... Não tem dinheiro mesmo. Tá, devolve meu dinheiro aí. Não. Mas como que... De quem que essa moto? É minha. De quem que essa moto? É minha? De quem que essa moto? É minha. Mas como assim que você vai ficar pedindo dinheiro na rua e vai ter uma moto dessa aqui, parceiro? Foi a única coisa que o Ricardão não levou meu, velho. É, devolve meu dinheiro aqui, parceiro. Você tá casando de moto. Não, não, calma, 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 calma. Aqui não tem nada. Calma, calma. Você vai ficar... Você vai ficar errado. Você tá indo pra longe daqui? Não, eu tô indo ali na casa da menina ali, parceiro. Você vai ficar me pedindo dinheiro? Eu nem tinha. Eu vou tirar do meu bolso pra dar pra você. Você tá com uma motona dessa aqui. Eu te dou uma carona. Eu te dou uma carona, parceiro. Você dá uma carona, vai ficar certo. Você tá louco? Vai na garota. Você tá pedindo dinheiro, você tem essa motona aqui? Essa motona é sua? É o que sobrou do casamento. Você comprou? Eu comprei. Comprou com o seu dinheiro? É o que sobrou do casamento. Você tava trampando? Agora você tá aí dando dinheiro de vendido? Esse aqui eu comprei pegando dinheiro do povo. Você tá achando que eu sou aqui do jeito que eu tô amotando aqui? Mas é o jeito que eu tô. Tu pior que você? Agora você tá achando que eu sou tá? Mas que eu tô tá aqui na minha cara? Não, fica tranquilo. Você tá tirando, parceiro? Devolve meu dinheiro aqui, maluco. Não, 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 não. Eu vou pegar essa moto e vou dar umas bicudas, parceiro. Não, não. A moto não. Não, eu vou dar umas bicudas. Eu devolvo meu dinheiro, parceiro. 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 Você é louco, mano? Pish, Maria. Agora zedui, rapaziada. Mano de céu. O cara ficou bravo, hein, mano? Tá, pega. Opa, parceiro, beleza, mano? Beleza. Tranquilo? Irmão, vou falar pra você, velho. Faz hora que eu tô aqui sentado aqui nessa sarjeta aqui, mano. Tô com uma fome, velho. E queria saber se você não tem dois reais pra me arrumar pra comer um bagulho ali, velho. Uma moeda. É, velho, vamos comer. Eu não vou tomar pinga, não. Eu só tomo pinga à noite. É igual de dia, eu só queria comer mesmo. Fogado, hein, velho. Não, é pra... Pô, come uma coxinha ali, falou? Coxinha nervosa, dois contos. Valeu mesmo, meu irmão. Aonde que tem uma padaria aqui, tio? Tá bem cedo, mano. Nem só daqui. Chegando no bagulho ali. Você é da onde? Eu sou lá do Zona Marte, velho. É. Beleza. Você... Fizer uma carona, tio? Te dou uma carona, né? Vai de moto. De moto. De XJ, ué? Sua moto aí é sua. O que é isso, senhor? XJ, ué? Você é o maior ruim dos outros aí. Você acha que você vai sair com agulha, parceiro? Não, não, não. Não, não. Não, não. Vai pegar a chave, não, tio. Vai pegar a chave, não. Não, não. Vai pegar a chave, não, tio. Ah, tá mandando... Não, não. Não, não. Vai pegar a chave, não. Vai pegar a chave, não. Devolve. Não, não. Para, tio. Vai estragar, mano. E daí? Vai estragar. Não, não. Daí você pega meus doial e arrumpe. Não, mas o dinheiro é pra eu comer, tio. Ah, ué, mano. Vai comer. Não, não. Devolve a chave. Ah. Devolve a chave. Vou pagar a XJ, sudo. Aí, aí, ó. Derrubou o bagulho. Devolve a chave, tio. Devolve a chave pra mim, mano. Ah, o que é? Devolve a chave, tio. Ah. Não, então tosse os dois reais, então. Tô. Não, mas dá aqui a chave primeiro, se você quer. Não, ué, ué, meu. Ah, quero folgar. Come o fulgar. Então, arruma então um real pra mim, então, Jaque. Ah, não dá pra você, mano. Beleza, então. Beleza, beleza, beleza.